Deixe a vida chegar até você. Como você vê os desafios da vida? Você os vê como problemas? Como algo negativo? Ou você prefere vê-los positivamente, com oportunidades incríveis de aprender e crescer? A escolha que você fizer determinará o rumo de sua vida. Às vezes o melhor alinhamento produz algo que você pode considerar um desafio. Abraham Hicks Quando algo desafiador surge em sua vida, você está em posição de aprender e se desenvolver na melhor versão de si mesmo. Você pode optar por ter uma expectativa fortalecida e superar o desafio com confiança e graça. Ao fazer isso, você se coloca em um estado vibracional elevado, o que é atraente e o apoiará na criação dos resultados que deseja para si mesmo. Estar vivendo um fluxo não significa que você não será testado. Nunca presuma que o desafio que você está enfrentando significa que você está fazendo algo errado. Se você nunca é testado, nunca cresce. Se você não está crescendo, está morrendo. Quando você dar aos seus desafios o significado correto, você pode realmente se sentir confortável com seus desafios e dores de crescimento. Sempre temos a opção de permitir que as experiências constratantes de nossa vida sirvam ao nosso bem mais elevado. Deixe que a vida chegue até você como ela vem e deixe o contraste serví-lo o tempo todo. Abraham Hicks Quando assumimos a responsabilidade dessa maneira, nos tornamos fortalecidos em vez de enfraquecidos. Você escolhe estar no comando de sua vida para se tornar a expressão mais completa de si mesmo. Você opta por sintonizar para ser capaz de buscar e ampliar as coisas que deseja expandir. Você se concentra onde você pode crescer e ser abundante, em vez de se concentrar nas coisas que você não gosta. Isso significa reconhecer o fluxo divino da vida e permitir que o universo o recompense com tudo o que existe para você. Você pode assumir uma atitude de gratidão pelos aspectos positivos que está criando. Você fica atento para perceber o que há de bom ao seu redor, porque sempre há algo pelo qual ser grato. Como o ar que você respira, a abundância em todas as coisas está disponível para você. Sua vida simplesmente será tão boa quanto você permitir. Abraham Hicks Em última análise, as escolhas que fazemos na vida determinarão nossa experiência. Você nem sempre pode controlar as circunstâncias, mas sempre pode escolher sua reação a elas. Quando você aprende a ser grato por todas as suas experiências, sem se culpar por quando as coisas parecem não estar indo do seu jeito, então você realmente se torna o mestre do seu destino. O passado, com toda certeza, você não pode mudar em nada. Mas você pode sim, construir um presente dia a dia, focando no que realmente quer para o seu futuro. Seguindo as etapas de maneira que você sonhou, desejou, planejou e idealizou. Seguindo as etapas de maneira que você se torna o mestre do seu futuro.